Boa tarde, eu vou diretamente ao tema, irei abordar as três questões que aqui estão. Primeiro, procurar saber os progressos relativamente à participação das mulheres no mercado de trabalho num período relativamente longo, 20 anos, depois fazer o mesmo relativamente aos progressos do emprego feminino relativamente às habilitações e um terceiro ponto sobre as desigualdades que ainda persistem relativamente a duas áreas, os salários e as pensões. O primeiro ponto é sobre os progressos relativamente à participação das mulheres no mercado de emprego. Parece que os lados não estão alinhados. Farei a avaliação com base na taxa de emprego, considerando que haveria igualdade se a taxa de emprego dos homens e as mulheres fossem as mesmas. Como é que é avaliada esta diferença? Se em cada 100 homens 70 estiverem empregados e se o mesmo acontecer relativamente às mulheres, a diferença há de ser nula. E, portanto, o que está nesta imagem é como é que evoluiu a diferença desde 2000 até 2020 relativamente à diferença na taxa de emprego. Esta diferença atualmente é inferior a 6, é da ordem de 6. Saliente aqui algo que já foi referido noutras intervenções, é de que Portugal tem uma taxa de emprego feminino elevado e a própria disparidade, esta diferença entre a taxa de emprego masculina e feminina é mais baixa em Portugal do que na generalidade dos países da União Europeia. Até porque, muitas das vezes, faz-se esta comparação entre a taxa de emprego, esquecendo, por exemplo, que a quantidade de trabalho é diferente nos países e noutros. Portugal tem uma incidência de emprego a tempo parcial muito mais baixa do que tem na média na União Europeia. O emprego feminino em Portugal a tempo parcial andará na ordem dos 10%, enquanto a média na União Europeia é de 33%. Mais ou menos um terço das mulheres trabalham a tempo parcial. Segundo aspecto, que progressos houve relativamente às habilitações? Também não me vou demorar sobre este ponto, porque o essencial já foi dito. Houve progressos enormes em termos de aumento das habilitações. Aqui o que temos é o aumento das habilitações do emprego, ou seja, das próprias mulheres empregadas. E o que aqui está aí são as diferenças relativamente às taxas de emprego de homens e mulheres no ensino superior, e onde aqui temos uma situação que é favorável às mulheres relativamente aos homens. Aqui poderemos imediatamente perguntar-nos se este maior nível de habilitações estará sempre correspondente com as funções exercidas, mas isso é uma outra questão, porque uma coisa é ter um determinado nível de habilitações e de competências, outra coisa são as funções concretas que são exercidas. Mas este aspecto tem relevância, por exemplo, nas taxas de emprego. Hoje fala-se nas diferenças entre homens e mulheres, mas que nós observarmos apenas as mulheres no ensino superior, praticamente a taxa é igual, a diferença é praticamente nua. Em 2020 até foi ligeiramente superior a participação das mulheres neste nível de ensino de todos os homens, mas admito que 2020 possa não ser o ano, digamos, mais típico. O terceiro ponto que vou deixar um pouco mais de tempo é, apesar disto, apesar destes progressos que é em termos de emprego, em dois domínios, há muitos domínios, mas foquei em dois, níveis, destes progressos em termos de emprego e em termos de habilitações, há desigualdades e eu focarei em dois níveis de desigualdades. Um, a desigualdade em termos de salários e o segundo, em termos de pensões. Em termos de salários, o que ali está medido é a disparidade, o que normalmente na literatura aparece como um gap, portanto a disparidade salarial entre homens e mulheres medida em relação ao ganho, que já aqui foi referido que é a melhor forma, embora eu aqui deva dizer que eu acrescentei aqui disparidade salarial no setor privado, que indica os tais 17,1%, eu acrescentei no setor privado, porque a fonte são os quadros do pessoal e os quadros do pessoal são representativos do setor privado e não da administração pública, o que quer dizer que em termos de disparidade salarial real, ela será inferior. E portanto, agora, o que a mim me importa não é tanto o indicador em si, se é mais correto, se é menos correto, o que importa é observarmos a evolução, aquela linha vermelha indica a tendência, o que se verifica que é um progresso claro desde 2000 e que há uma aceleração no sentido da convergência entre os salários, os ganhos de homens e mulheres em todo este período, mas não, que há uma aceleração a partir de 2014, 2015, mais propriamente. Sobre a disparidade relativamente às pensões, escolhi as pensões médias de velhice do regime geral e aqui verifica-se uma situação em que se constata que a disparidade é muito maior em termos de pensões do que em termos de salários e isto dá para pensar porquê esta diferença. É claro que se pode dizer que a disparidade que aqui surge, que é superior a 40%, também depende do indicador tomado, que são as pensões de velhice. se nós considerássemos todas as pensões, ou seja, se incluíssemos também a sobrevivência, se incluíssemos também a invalidez, este desvio era inferior. Mas aqui também o que importa, o que a mim me importa mais é procurarmos ver a tendência de evolução e aqui nós não temos ganhos significativos. Pelo que os pontos seguintes da minha exposição é procurar analisar algumas das razões que explicam estas desigualdades, embora diferentes no caso dos salários das pensões, ou seja, quais são os principais fatores explicativos. Eu penso que um dos fatores que pesa bastante nas diferenças salariais entre homens e mulheres é a chamada segregação profissional. Admito que a de setor também pese, mas estou convencido que a questão da segregação profissional, ou seja, as mulheres estão, se olharmos para esta gráfica, o que viramos é que as mulheres têm uma forte concentração de emprego em dois grupos profissionais que correspondem genericamente à categoria empregados, ou seja, os trabalhadores, digamos, de escritórios e os trabalhadores, digamos, de serviços. Isto corresponde à nossa classificação portuguesa de profissões, a dois grupos profissionais, dois grandes grupos profissionais. E nós temos ali entre 2000 e 2021, volto a dizer que eu procurei privilegiar um período relativamente longo, vemos que há ali um reforço das mulheres, da concentração das mulheres nestes grupos profissionais. E há aqui um conjunto de profissões, digamos, femininas, entre aspas, consideradas femininas. E este, a trabalhadora de caixa, num supermercado, a trabalhadora de apoio social, são dois, entre muitos exemplos ditos. Mas este gráfico mostra tão bem que esta é uma realidade complexa, porque nos trabalhadores não qualificados há uma descida e depois se comparássemos este mesmo gráfico com os homens, verificávamos que a concentração era inferior, quer nos, digamos, nos empregados, quer nos não qualificados. E eu acho que estes fatores determinam muito, não digo que sejam os únicos, mas determinam muito a diferença, quer nos salários, quer nas pensões. Mas a realidade é complexa, porque se nós observarmos bem o quadro, vemos que do lado esquerdo está aquilo que eu designei por pico, para ser mais sintético, por pôr isto num gráfico, que é a designação antiga, que não corresponde à atual, a designação de profissões intelectuais e científicas. E há aqui uma quase revolução que se verifica nestes últimos 20 anos, é que a participação das mulheres sobe imenso entre 2000 e 2021. Portanto, temos aqui um conjunto de profissões relacionadas com atividades intelectuais e científicos, dois exemplos típicos são os professores e outras, as médicas, mas são apenas dois exemplos. O segundo fator que penso que pesa é o acesso a funções de desfia. Esta é uma realidade mal conhecida. Há muitas estatísticas, há muitos dados, mas há muitas vezes ou haver muitas estatísticas apenas complica mais as coisas. Uma forma um pouco indireta é olharmos para o grupo de profissões chamado do grupo 1 da classificação de profissões, que diz respeito aos representantes do Poder Legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos. Ora bem, o grosso das funções de desfia estará aqui, não são só funções de desfia, mas o grosso estará aqui. E este quadro mostra que as coisas aqui não há... O progresso não é tão claro, embora olhando assim para o gráfico parece que há ali uma ideia de subida, de participação das mulheres neste grande grupo de profissões. Ainda assim, verifica-se que há aqui um claro desnível entre, por um lado, os homens que têm maior participação neste grande grupo de profissões e as mulheres. Um terceiro grande fator respeita a... Parece que aqui eu não tenho mais... Mais transparências para mostrar. Um terceiro fator que pesa são as interrupções de carreira. Eu procurei obter informação sobre as interrupções de carreira através das carreiras contributivas de homens e mulheres nas pensões, mas não consegui obter essa informação. Mas o meu racine é o seguinte, se há uma diferença tão grande entre a disparidade salarial, por um lado, e a disparidade entre funções e a disparidade entre pensões, por outro, se nós pensarmos no que é que determina as pensões, então isso significará que a diferença será basicamente a terem uma carreira contributiva mais curta. Portanto, eu admito que aqui podemos não conhecer bem esta realidade e precisarmos de mais de estudos, mas que aqui haverá uma situação que penaliza as mulheres, apesar da estatística que foi mostrada relativamente ou elevada taxa de emprego das mulheres que têm filhos pequenos. Um quarto fator, o último quarto fator, sobre os horários de trabalho. Embora tenha dito que Portugal tem uma incidência de emprego a tempo parcial mais baixo do que na média dos países da União Europeia, ainda assim há uma diferença, embora se tenda a encurtar entre homens e mulheres numa emprega a tempo parcial. E penso que este ponto também penaliza as mulheres, particularmente no que respeita às pensões de reforma. Estes são, a meu ver, alguns dos fatores que estão por trás da pergunta que faz parte deste nosso encontro, que é que as mulheres trabalham mais e ganham menos porque não serão estes os únicos fatores. Há outros, por exemplo, na estratégia para a igualdade da União Europeia. A Comissão chama a atenção para o paradoxo digital e diz que as mulheres, apesar de apresentarem, segundo estudos feitos, um melhor desempenho na literacia digital, optam menos por carreiras, por estudos e carreiras nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, que são, geralmente, correspondem, geralmente, a profissões melhor pagas. Claro que também não pretendo negar a importância de outros fatores, como discriminações salariais diretas no emprego, bom, mas sobre isto há aqui pessoas, desde logo a Helena, que estará mais habilitadas para falar sobre isto do que eu. Para concluir, direi que acho que a realidade é complexa, há progressos, há contradições, há paradoxos, há desigualdades que permanecem, mas devo dizer que a minha convicção profunda, quando analiso um período relativamente longo, é otimista. Ou seja, eu estou convencido que há uma grande e uma profunda transformação em curso na nossa sociedade e que essa transformação, apesar destas contralizações todas e apesar de todas estas desigualdades, vai no sentido do reforço da participação das mulheres, do reforço das mulheres no mercado de trabalho. Obrigado. Obrigado, Dr. Fernando Marques. Obrigado, Dr. Fernando Marques.